Caramba, velho, velho, eita, porra, velho, tá de brincadeira, hein, sou render, sou render, aqui já é sorrindo, opa, que isso, mano, assim, olha que maneiro, olha isso, sério mesmo, o bagulho da G2 tá um pouquinho a mais, cara, tudo bem que é um jogo tranquilo pra ela ganhar e tal, mas tipo assim, mano, os caras tão andando e atirando, velho.